Eu devo eliminar qualquer risco à humanidade o mais rápido possível! A minha especialidade, senhor, é cortar carne. E se for preciso, ficarei feliz de fazer uma demonstração. Aquele que quiser experimentar a minha técnica. Eu e ela no barraco, louco de corote. Eu e ela no barraco, louco de corote. Eu e ela no barraco, louco de corote. Vou tacar nesse pacote, firme e forte. 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 Foi enviada para trabalhar com os soldados de elite. Ela vale uma centena de soldados com todos. Eu não me importo com quem seja DJ Pauline de novo DJ Pauline de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?